Olá, você sabia que é possível prestar serviço militar e ainda aprender uma profissão dentro do quartel? É o programa Soldado Cidadão, que em 10 anos beneficiou 180 mil jovens, mais da metade conseguiu emprego depois de deixar a carreira militar. Esse é o assunto de hoje do NBR Entrevista. O nosso convidado é o Coronel Bruno Henrique de Avelar Francisco, gerente da sessão de serviço militar do Ministério da Defesa. Olá, Coronel, muito obrigada pela presença. Nós é que agradecemos a oportunidade de estarmos aqui. Bem, Coronel, de onde é que surgiu a ideia do projeto Soldado Cidadão? O Soldado Cidadão nasceu de uma concepção que o Exército teve inicialmente em possibilitar uma capacitação aos jovens que, terminando o serviço militar inicial, retornavam à vida civil e, basicamente, no Rio de Janeiro, tinham grande possibilidade de serem cooptados pelo crime organizado. Então, o Exército preocupou-se em capacita-los para que eles pudessem ser reinseridos no mercado de trabalho em melhores condições. E como é que funciona? O soldado que se apresenta para o serviço militar inicial, ele, voluntariamente, ele manifesta a sua intenção de cursar algumas das possibilidades que lhe são apresentadas em várias áreas. E, feito um critério inicial de seleção, aqueles que, basicamente, poderiam estar correndo algum tipo de risco social no seu retorno à vida civil, eles são matriculados nesses cursos que possuem, após o seu final, lhes proporcionam uma capacitação e uma certificação reconhecida regional ou nacionalmente. Então, o critério de escolha dos alunos não é questão de comportamento, é a questão social deles? Primeiro, é o voluntariado. Não se obriga nenhum jovem a prestar, a ser matriculado em nenhum desses cursos. Segundo, é se houver uma demanda maior do que a disponibilidade de vagas, os critérios são aplicados dentro desse escopo que eu lhe mencionei, que são aqueles que apresentam maior risco social no seu retorno à vida civil. E a procura é grande, coronel? É muito grande, é muito grande. Vários são os nossos parceiros, também são bem diversificadas as áreas de atuação e a procura é muito grande. E que cursos são oferecidos, né? Que profissões podem ser ensinadas? É feita uma pesquisa de mercado para verificar a real possibilidade deles serem reinseridos no mercado de trabalho. Então, isso ocorre regionalmente, né? Por exemplo, existem cursos de carpintaria naval na região amazônica, cursos de panificação, cursos de engenharia elétrica, enfim. São vários os cursos que possibilitam que o mercado regional os absorva. E quem é que dá aula, né? Quem é que ministra esses cursos? Os nossos principais parceiros são o Sistema S, né? O Senai, Seste, Senac. Mas existem outros também que colaboram bastante. Todos eles com reconhecida certificação. E vocês fazem esse estudo antes para saber qual é a necessidade da região. Por exemplo, no Rio Grande do Sul é diferente a realidade do Nordeste, por exemplo. Isso. Nós temos espalhados, hoje o projeto Soldado Cidadão atua em 137 municípios de todos os estados e o Distrito Federal. E nós temos vários coordenadores regionais. Esses coordenadores são os responsáveis pela pesquisa e oferta desses cursos nas unidades militares. E eles aprendem a profissão e aplicam no próprio quartel? Como é que é esse dia a dia, essa vivência deles? O foco principal é eles serem capacitados para aplicarem os seus conhecimentos no seu retorno à vida civil. Paralelamente ao curso de capacitação, disponibilizado aos soldados também, noções de cidadania, empreendedorismo, né? E isso os qualifica de uma maneira um pouquinho mais, um pouquinho melhor, né? Para quem demanda esse tipo de serviço no meio civil. Só para a gente entender, o jovem ele se alista para o serviço militar, ele fica quanto tempo? O serviço militar inicial é por um ano apenas. Todo jovem cidadão que completa 18 anos deve se alistar. E daqueles que realmente incorporam nas diversas organizações militares Brasil afora, é que lhes é ofertado o projeto Soldado Cidadão. Ah, então o Soldado Cidadão é para quem fica mais tempo? Não, não. É apenas um ano. Aqueles que engajam também têm a possibilidade de terem cursado o Soldado Cidadão. Porque depois desse um ano, para continuar na carreira militar, é só por meio de composto, né, esse coronel? Exatamente. Eles podem ser engajados no serviço militar e permanecer como militares temporários, dependendo do seu desempenho e da vaga a ser preenchida. E dá para conciliar o alistamento militar, o serviço militar com o programa Soldado Cidadão? Sim, ele é perfeitamente possível essa conciliação, tá? Bem porque quem decide em matricular os soldados é o próprio comandante da unidade militar. O próprio comandante da unidade militar é quem dá a palavra final da matrícula nos diversos cursos que são disponibilizados para os seus comandados. E existe garantia de emprego quando ele termina esse alistamento e sai... Alguns desses convênios sinalizam com a possibilidade de emprego imediato, mas não é realmente uma garantia de contratação, né? Agora, com certeza, ele sai bem preparado para o mercado, né? É fato, é fato. Isso acontece com bastante frequência. Bom, vamos falar um pouquinho, isso facilita também a entrada dele no mercado de trabalho, ou seja, é uma boa referência ter feito o Soldado Cidadão participar desse projeto? Nós tivemos alguns depoimentos, inclusive, dos professores que trabalham conosco, dos nossos parceiros. Eles relatam que as turmas do Soldado Cidadão são diferenciadas, porque os soldados que são chamados a participar desses projetos, eles levam para dentro da sala de aula a disciplina, a evasão é muito baixa, se comparada com turmas normais desses parceiros. E quais são os cursos mais procurados, né? O que interessa mais o soldado, né? A pessoa que está no serviço militar? Como eu lhe disse, é bem regionalizada essa questão, mas nós temos mais difundido no Brasil afora, vários cursos ligados a áreas técnicas de eletricidade, mecânicas de automóveis, né? De carpintaria, panificação, né? Garçons. Bom, o senhor disse que o Soldado Cidadão hoje está presente em 137 municípios, né? Exato. Esses municípios estão espalhados no país inteiro? No país inteiro, de norte a sul. E existe, assim, uma programação, possibilidade de se ampliar, de se abrir em outros municípios, nas capitais, como é que está isso? Aonde houver um soldado incorporado, é a nossa meta de levar até ele essa possibilidade. Nós temos algumas dificuldades, porque a proposta da certificação é de que seja reconhecida a nível regional ou nacional. E na busca desses parceiros, desses convênios, está a nossa maior dificuldade em disponibilizar cursos dessa magnitude para os nossos soldados. Porque nem sempre o Sistema S está presente, né? Exatamente. Por isso que nós não fechamos apenas com o Sistema S. Nós buscamos outros parceiros também de reconhecida capacitação, né? Que possam ser os nossos colaboradores. E qual tem sido a resposta, a reação dos alunos que participam desse projeto? Nós temos uma estatística inicial de que mais da metade deles conseguem uma colocação no mercado de trabalho após a baixa do serviço militar. Isso, para nós, é um estímulo e, ao mesmo tempo, um desafio. Que a gente tem que sempre melhorar esses índices, buscar a melhora desses índices. Até porque é uma oportunidade de ter um emprego, né? Às vezes, muita gente, a pessoa não tem, vem de família humilde, né? É, e todas essas respostas que a gente obtém, todas elas são nesse sentido, de que o soldado, o ex-soldado, né? Ele está muito agradecido, ele está empreendendo e alguns deles até gerando possibilidade para outros companheiros também participarem. Eles são empreendedores. E passando também de família para família, né? Exatamente. De repente, para os parentes. O ganho social é muito alto. Bom, o senhor acredita que esse projeto pode ser referência para outros países, essa experiência desenvolvida aqui, nós brasileiros? Não apenas, claro, sem dúvida nenhuma. Nós temos, inclusive, o advento do nosso Pronatec, o projeto do Ministério da Educação, eu acredito que ele tem até se inspirado no projeto Soldado Cidadão, na sua formatação. Bom, existem também outros países que buscam conhecer a nossa proposta para que ela seja divulgada nos países, principalmente da África. O senhor acha que o Soldado Cidadão é também um atrativo para quem tem interesse em fazer o serviço militar? Ele tem se tornado, sim, um fator diferencial no momento em que o jovem, ao se alistar, se posiciona de maneira voluntária para o ingresso no serviço militar inicial. É um fator que é atrativo nessa decisão. As vagas oferecidas hoje, elas têm sido suficientes para atender toda a demanda? Infelizmente, não. Porque nós lidamos também com recursos orçamentários, né? Que, infelizmente, ainda não estão dentro do montante necessário a contemplar toda a nossa demanda. Mas estamos trabalhando no sentido de buscar essa ampliação de recursos para ofertar de maneira mais positiva aquele que procura. E que balanço a gente pode fazer, né, desses 10 anos de existência do Soldado Cidadão? É, esses 10 anos ele qualificou, como você bem disse, mais de 180 mil jovens, né? Este ano, de 2012, foram qualificados mais de 15 mil jovens. Nos três últimos anos, até mesmo como forma de estímulo, nós implementamos o prêmio de melhor gestão do projeto Soldado Cidadão. para motivar aqueles, não só os nossos colaboradores, mas também os coordenadores regionais e locais que se empenham no sentido de vivificar esse projeto que tem um alcance tão amplo, né? Tão bom para o nosso país, para a nossa juventude. Bom, olhando lá para frente, né? Qual é o futuro do projeto Soldado Cidadão? É, nós temos garantia de que ele está inserido no PPA até 2015. Estamos trabalhando também para que ele possa ser ampliado em futuras gestões governamentais, né? Mas até 2015, com certeza, nós já temos a nossa ação garantida no PPA. Tá certo, coronel Bruno. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Outras informações na página do Ministério da Defesa. E para rever essa entrevista, basta acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue na NBR e a TV do Governo Federal. Tchau!